Se você estava procurando uma solução diferente do que rodas para robôs, retornamos com a Tractor, a nossa esteira. Antigamente, nós tínhamos esse modelo, que era a Tractor versão 1. Foi um modelo que muitas pessoas utilizaram em muitos projetos, tivemos muitos e-mails, muitos comentários sobre. Foi muito legal desenvolver esse projeto. Entretanto, todo projeto vai tendo as suas melhorias e as suas diferenças. Depois de muitos comentários de usuários e alguns testes que algumas coisas nós precisamos de alterar, veio a ideia de, então, dar um tempo nesse produto para retornar a prancheta e trabalhar nele novamente. E, então, finalmente, agora, quase um ano depois dele ter saído do ar, a gente está voltando com ela em uma versão 2.0, otimizada. Aí você vai falar, o que foi a grande diferença? Uma das principais coisas era que nós usávamos nessa esteira pinos de 3mm para segurar os elementos e os elos de aço aqui. E agora, na esteira nova, nós estamos passando para um parafuso Allen de 4mm. O que que isso muda? Primeiro que você tem um diâmetro maior, é mais área de metal para ter esses alhamentos, segurar a força. E outra coisa é que os parafusos Allen dessa classe são endurecidos, o que esse pino não era. Então, isso significa mais durabilidade. Outra mudança é que esses pinos que eram utilizados anteriormente, eles usavam pequenos anéis elásticos, que eles são do tamanho de um dedo, de uma unha. São minúsculos. Eles eram um pouco chatos de montar, mas era uma solução muito prática, muito funcional. Entretanto, quando você perdia um, era uma peça muito chata de repor e refazer. Voltando para o Allen agora, você tem um parafuso que ele é montado com uma chave clássica comum. E para não perder a porca do outro lado, nós estamos utilizando uma porca com anel de trava. Então, essa porca vai manter posição e o seu robô não vai desmontar a esteira mais, ela vai manter em uso. Isso dá mais robustez ao conjunto e mais resistência também a bater em pedras e coisas que antigamente removiam os anéis. Agora, a sua esteira não tem esse problema. Outro ponto é que os elos que uniam as peças de borracha da esteira, eles eram simplesmente elos de corrente bem fino, como se fossem elos de bicicleta. Eles tinham aproximadamente meio milímetro de aço. Esses elos também, eles eram retos, eles deveriam ser montados sempre em sobreposição, alterando. E algumas vezes isso, se você usava esteiras de número ímpar, acontecia de chegar em dois no mesmo andar e você ter que entortar algum, não era uma coisa muito legal. Nós mudamos então para um elo de aço. Ele é conhecido como meio elo, meio limp, né? É um elo em ângulo. Por quê? Porque com esse elo em ângulo, você não tem problema com quantos elos você está montando. O próximo, ele sempre vai estar em ângulo também. E eles sempre vão montar em escada. Sempre. E isso garante que o seu conjunto não tem problema de alinhamento, que era uma coisa que a gente tinha problema com esse elo. A outra coisa foi espessura. A gente saiu de mil milímetros para quase um milímetro e meio. E o material. Aqui a gente usava um aço que ele era comum, e agora esses elos são feitos de aço manganês. Esse é, e aí são temperados. Então é um elo bem robusto à abrasão, bem robusto, bem resistente à tração e desgaste, essas coisas. Então, só isso aqui já é uma grande diferença do projeto antigo. Se não fosse só isso, vem o elemento de borracha em si. Eles mudaram drasticamente. O elemento antigo, ele tinha uma pequena aba lateral que era para suportar as rodas e rodízios que vão no meio da esteira. Essas peças estão andando por aqui, e você não quer que elas saiam para fora. Quando você tem só um, parece que é pouca coisa esse dentinho, né? Mas quando você tem um jogo grande, eles acabam envolvendo e segregando a roda, ficando de uma forma legal. Mas qual era o problema? Quando a gente tinha uma esteira muito grande, como o desse robô aqui, as rodas acabavam tendo uma tendência de curvas, ou quando esforçavam muito, delas morderem essas laterais, e às vezes tentarem a descarrilhar a roda. O que a gente fez? Para evitar isso, a gente teve que subir essas proteções muito para evitar que a roda descarrilhe ou saia do trilho por qualquer coisa. E a gente chegou nessa configuração, que é uma configuração em escama, que elas se encaixam umas dentro das outras, fazendo com que elas formem, fechem um conjunto. E assim, a roda fica super presa. Não só em curvas, como aqui, como quando ela estiver também em uma linha reta. Para que ela saia desse trilho, é muito mais difícil. Antigamente, isso já era mais simples, né? Com essa outra esteira aqui. Todas essas mudanças foram grandes upgrades que a gente foi colocando para tentar tornar essa esteira, não só mais durável, e também garantir a ela mais capacidade de carga e segurança no funcionamento de um projeto, né? Evitar que ela vai dar qualquer tipo de problema de sair, de falha, de desgaste, essas coisas. Além disso, uma outra mudança que é possível ver nelas é que ela aumentou muito aqui o desenho, né? O sulco da esteira. O sulco antigo, ele era bem raso, e nós subimos quase 5 milímetros desse sulco. Por quê? Mais sulco, um sulco mais alto nela, além de ganhar mais gripe e mais aderência num solo irregular, em terra, em grama, coisa assim, você também tem muito mais tempo de desgaste. Porque se você tem um sulco alto, até que ele chegue, desgaste, até chegar próximo das peças de aço, toma tempo. E assim, você tem uma vida mais longa e mais útil com esse elemento do que o elemento antigo, tá? Então, esse é outro ponto, né? Mais vida útil, mais vida útil de desgaste, mais agarre no solo com um sulco mais alto. E também houve uma mudança de material. Essa aqui, originalmente, nós fizemos esse elemento de borracha em EPDM, que é uma borracha amplamente utilizada em indústria automobilística e outras coisas. Ela é resistente a vários químicos, resistente a ambientes externos, só que ela tinha um probleminha que a gente não gostava muito, que ela fica meio quebradiça em alguns pontos. Com o tempo, às vezes, ela quebra pedacinhos e ela não é tão flexível. E nós mudamos para a borracha natural, que é uma borracha também utilizada em pneus de carro. A borracha natural é muito mais flexível, muito mais flexível e a resistência dela, a abrasão é melhor. Nos testes que a gente executou aqui, ela desempenhou bem melhor do que o EPDM. Então, também teve uma mudança de material. Toda essa gama de mudanças veio para dar um produto muito mais seguro e confiável para o usuário. Infelizmente, claro, como a gente implementou muitas mudanças nesse produto, ele acabou crescendo um pouco em peso. Só de você comparar, essa esteira, ele é super fina e os elos eram fininhos, meio milímetro, isso impactava pouco. Com elos de um e meio, mais todo esse ganho de borracha, a esteira ficou bem mais pesada. Claro que veículos de esteira, para eles, o peso desse conjunto não é o crítico, porque eles dividem o peso sobre a área da esteira. Então, para um veículo esteirado, isso não é crítico, mas você tem que contabilizar isso no seu projeto quando for fazer ele, porque piso maior de locomoção significa que talvez você tenha que ter um motor mais reduzido ou com mais torque para tocar esse conjunto, tá? Mas vale a pena, vale a pena, ficam projetos bem legais. No site também, além da gente vender a esteira de pedaços de meio metro, aqui não é meio metro, meio metro é bem maior, mas é só para ter uma ideia, que são 25 elementos para você compor o que você quiser. Nós também vendemos os rodízios e as rodas de apoio, que você pode utilizar para compor o apoio do seu veículo contra o chão. Existem as coroas, essa aqui é uma coroa de 12 dentes, mas tem coroas maiores e varia também do tipo de etio que você vai montar. As coroas encaixam dessa forma aqui, ficando totalmente agarrado aqui, né? É até engraçado comparar uma esteira com a outra quando você tem, por exemplo, eu vou usar essas duas coroas de teste aqui. A esteira nova, nossa, ela envolve muito mais a roda. Para quem quiser fazer projetos mais leves e não está, talvez, muito interessado em falar, mas eu, poxa, eu preciso usar esses rodízios ou eu preciso usar essa coroa, no site da Robocor, nós estamos divulgando os desenhos 3D de todos esses elementos e se você quiser desenvolver uma própria coroa, por exemplo, essa aqui foi feita com corte laser e uma infeção 3D, para ser, no caso, um rodízio. Ela está substituindo essa roda, no caso. Você pode também. É só pegar alguns desenhos desses lá no site, desenhar o seu próprio conjunto e pegar a esteira e, da mesma forma, chegar em uma conclusão plausível. Claro que, para veículos menores, é possível você trabalhar com impressos e plástico. Tranquilo. Agora, quando chega em um veículo mais pesado e que vai depositar mais peso sobre o solo, aí, no caso, você precisa de um rodízio rígido, alguma coisa que não vá deformar e também, talvez, uma coroa que puxe sem ter problema de quebra, né? Uma coroa metálica, possivelmente. Mas, para outras coisas, talvez um projeto pequeno assim, até impresso, já ajude. E falando nisso, o robô agora está com elementos de impressão, filamentos e impressoras. Então, também, dê uma olhada no site. Logo, logo, teremos mais novidades nessa área de impressos, tá bom? Isso vai ajudar bastante em alguns projetos. Essa esteira permite uma gama enorme de projetos. Essa aqui, realmente, é para você dar asas à imaginação. E eu gosto muito do impacto que tem um projeto esterado. Fica uma ideia muito legal. E, além deles, além desses elementos, a gente vai disponibilizar alguns kits com macros, né? Com mais peças juntas para ter alguns descontos. E, se não tiver todas as peças que você quer, você pode compor seu próprio kit. E, qualquer coisa, entre em contato e bons projetos. tchau. Tchau.